Olha, um motociclista tava lá com a sua motinha, aí ele foi parado pela polícia, saindo pra uma estrada ali em Palmas do Tocantins. Sim. Só que por que que ele foi parado? Tá lá, pilotando a moto, fazendo o quê? Estripulia-se? No celular. Ah, não. Guiando a moto no celular, não dá, bicho. Ah, pá. Certo? Certo. Moto, celular. Nenhuma direção, né? Mota menos ainda, nenhuma. Nenhuma direção. Aí para o carro, ó, documento, por favor, tá, porque aí o cara levanta a ficha. Sim. É, vai multar por causa do celular, levanta a ficha. Niki levantou a ficha. Niki. Descobriram que a moto tava toda irregular. Ih. Os dois últimos licenciamentos atrasados e mais de 22 mil reais em multas e débitos que não foram pagos. Detalhe, a moto vale 5.900. Nossa. De multa ela tinha 22 mil e pouquinho. Nossa. A motocicleta foi levada para um pátio de apreensões da prefeitura e só pode ser retirada depois que os débitos forem pagos. Sim. Então, peraí, você tem uma moto de 5 mil, deve 22 e só tira ela de lá quando pagar os débitos, você acha que ele vai pagar? É. Ah, cara, 20... Nunca, já entrega direto. 22 mil em multas? É. Da onde que ele é? Cocantins. Ah, então ele não merece palmas, ó. Ah, esse aí não merece palmas, velho. Eu gostei. Regulado.